Música 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 O que é que é que é que é que é? Onde está o direito? A gente vai para liberar! A gente vai para abate! 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 Quatro? Abate! Vermito! Preparado! O fogo é meu! Providar! Ouro de nós! Estou em chamas! Oi! Objetivo A, captura! Escolt H! Sai fora! Obrigado, seu movimento! Até com você! Baneiro! Salto pra uma unidade! Nossa! Chega! Chega! Obrigado! Valeu! Cura completa! Achei! Agora eu vou mostrar como você vai! Bom trabalho! Vamos em frente! Eu estou em frente! Eu estou em frente! Ah! Ah! Não! Você já pegou agora! Nossa! Você já pegou agora! Meu surprete! Ah! 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 Pense! Onde! Ah! Ah! Já vamos lá. O que é isso? 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 O que é isso?